E aí meus camaradas, muito boa tarde, quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E mano, já viu aquela rima que você acha que todas as pessoas devem assistir, mano? E às vezes eu penso isso, e com algumas rimas minhas também, às vezes eu olhei e falei Mano, o pessoal precisava conhecer essa rima E hoje nós separamos pra vocês exatamente esse conteúdo As rimas que todas as pessoas deveriam ver, meu mano Porque é arte, né? Hip Hop é uma coisa louca Então muito obrigado pela sua presença Deixa o like aqui, muito obrigado, se não deixou ainda dá tempo E outra coisa, quer receber um salve? Deixa o seu nome aqui no comentário e pode ser que a gente mande um salve pra você nos próximos vídeos, beleza? Dizendo que você não vai entender a bosta Sabe por quê? Você ficou infeliz se perder essa proposta Então demorou, eu fiquei feliz mesmo se você ganhou Você viu quem é que ataca pelas costas Na batalha eles falam que fica feliz por você, tá na final só que eles mudam que é sequela Sabe por quê, mano, que eu te provo que agora na batalha você é um zóio de Tandera Eu sei que existe, veja tanto no condomínio ou até no meio da favela É que é assim que funciona, as pessoas sempre querem te ver bem Mas na verdade não querem ver você melhor que ela Deixa eu falar que minha rima te destrói Sei que quer pagar de Jojo Todinho, mas tá mais pra Carol de Niteróis Deixa eu falar no freestyle agora como é que você se ferrou Tentou bater de frente em Jojo Todinho, hoje foi você que tombou É que eu sou a Carol do Rio de Janeiro, por isso que rimando jogo pronto igual peteca Você não lava minhas calcinhas, eu vou botar você pra lavar minhas cuecas Não tô mal no meu peito, da minha aparência, não tô te entendendo, The Building não vou Engraçado, quando eu fui no tanque o seu amiguinho nejo drama gostou, não é? Eu tô brincando, isso é improviso Relaxa que cê está ali verdadeiro, agora nesse vídeo eu priorizo Sabe o que eu acho engraçado? E mano, não se assemelhe Eu até falei do nego drama Que ironia do destino, hoje você tá usando a roupa dele? Para de graça, meu mano, para de gracinha Ele que usa a minha roupa Tem uns cinco anos que eu não vejo as minhas Mas fica tranquilo No primeiro round tu falou de cueca Mas o Draco Drama é casado Se tá querendo pegar ele, a namorada dele te deixa careca Tudo bem, seu pensamento se perdeu Não sabia que ele era casado Aqui eu sou solteiro, se ele é casado, ele tá aí em cima O problema não é meu Teve um dia apenas tá brincando Johnny MC no beat, ela tá inovando No beat sempre tá te amassando Você tá tranquilo, não amassa, ninguém para de graça Eu vou te amassar, acabar com o preconceito Sabe que agora não é frente Você não demonstrou respeito Eu vou acabar contigo Fica tranquilo, o bagulho é desse jeito E você vai pegar Mas se você tá laricato Vai ser cobrada do mesmo jeito Tudo bem, tô cerebelo Vai cortar logo O meu cabelo Eu não tô entendendo Johnny Deve eu vai improvisar Seria foda Imagina a devuza e a careca Ia cortar logo aquilo que você gosta de puxar Deixa eu te falar Primeira vez que eu vejo duas cores e uma vai dar Preto com azul Olha pra nós tamo Mas será que o cristal que chega em baixo? O time é rara Bagulha toda de meu mano já vai porra da nossa cara Demagra igual graveto E esse esbof É azul ou é preto? Caralho Johnny Você disse que não falou nada Você nem se enxerga de longe Bateu no muro Pum Caralho assada Bagulha toda de meu mano Mas se não durou que eu já chego Vou começar a ver Você sabe meu parceiro Que hoje tu não vai pro céu Eu bati de frente com o muro Eu bati de frente com o muro Você pulou muito a armação Você acaba de bocada o pau duro Meu filho é bem pro céu Mas deixa de tira Você é próprio pra te matar Eu bati pra te matar Há perigo Eu só não sou pai de Jedi Porque a mãe dele vacilou comigo Ai meu mano aqui eu não proceder Você é pai de Jedi mesmo Vacilou dois Ele e você Pra ver como você é um escroto Roubou a minha rima E roubou o pai dos outros Na vida do outro Mas atenção Por isso que eu te falo que Johnny é ladrão Meu mano eu sou inteligente Você não tem pai Por isso tu não tem o dente Eu vou te explicar sem carro O seu pai roubou seu dente Me deu pra fadar dos dentes e não voltou Ah ele não voltou Você tá ligado que na sua rima aí Pra eu tocar o Ai meu nosso O verso foi hilário Se a fada do dente te visitar O Johnny fica milionário Por isso que eu te mostro que você é sequela Eu falo de ouro, de grana Coloca em pauta Porque eu sou favelado E não é costuma falar Daquilo que nós sentimos em falta Ah meu mano isso me convém Falar daquilo que a gente sente em falta Realmente sinto falta De quando você rimava bem Tá ligado meu mano Não vou me esquecer Sua mina faz o papel dela Agora eu sei quem escreve as rimas Na batalha pra você Eu tô pra tá no pódio Você rima e fala que é capaz Mas você não rima capaz Você só rima com ódio Que engraçado Trago nas minhas costas Aquilo que me foi dado O ódio é muito tempo No passado E o ódio que eu tinha antes Hoje em você que é despejado Camarada Camarada Em mim é despejado Que legal até agora Eu não senti nada Aí Eu tô aqui meu mano Que a minha ideia é bem-vinda Teu nariz era grande nos vídeos Pessoalmente é maior ainda Então eu tô aqui meu mano Sai daí esse gris gigante Tu vem se apresentar com esse nariz gigante Porque que ele cresceu Explico no argumento Ele foi lá cheirar bom E acabou cheirando formento Então eu tô aqui meu mano Se joga pra seu dinheiro Sai da minha frente Porque aqui tu faz Meu nariz é grande no vídeo Até de manhã tu vê meus vídeos Pelo jeito tô batalhando com meu fã Aí mano É muito diferente Veja como é que eu chego no freestyle Vai pra frente O meu nariz é grande É isso que te resta Mas pelo menos o meu boné Não tá transando com a minha testa Olha só aqui meu mano Eu chego aqui sem dar falha Não dá pra entender Essas merda que tu fala Eu não olhei teus vídeos Aqui tu é alvoado Eu só fui lá ver o MC que o seguinte é massacrado Se liga não vai porque eu chego manando Tá liga não Manda o brindar capital Falou que eu peguei Que segura de volta A gente o suporte nacional mano Eu não faço não Vou ter que te explanar Tô que iru jeito Tô ficando em uma mina Que eu acho que eu tô me arrumando 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 Desligando o bagulho E o menino É assim Meu namorão É sem hora só Se você quiser eu te mostro lá Foster eu te mostro logo meu namorão É na vaga eu te mostro e eu te mostro logo meu namorão É na vaga eu te mostro o dá jeito legal É na vaga eu te mostro o dá jeito legal Agora você vai ficar c****dido, você pegaria a Pelé? Não. Eu tô c****dido. Você tá me olhando na minha cama, você tá me olhando na minha cama, você tá me olhando na minha cama. Por que você é o meu carro, rapá? Por que na trindade nem a escrapura quer te dar? Você dá vídeo pra montar nas 40 pra você voltar? Você quer me atacar, vem falando de mele. Se esplanar é muito feio na levada. Se esplanar é muito feio na trevesse pra ninguém a luta, eu falo em nada. Se ninguém vai me apagar pra voar além, minha alma mora bem, a tua mina linda mora também. Deus mata o samurai. Amém. Aí, se não repete, você vai dar pra eludir. E eu não adianto novamente. Amém. E eu não adianto novamente, eu não adianto mais uma batalha. Sem nega, no meu papo não tem isso. Vira a batinha. Com o morcinho do trap mano encaixando no beat, assim. Esse é o Salvador King. Bebe o suco de Uber falando que é lim. Sabe o que macho na rima? Sabe a que agora é o truque? Deixa que eu mato esse cara no treves. Vou fazer igual Jailuk. Vai fazer igual Jailuk. Mano, você é uma piada Melhor fazer igual o Jayalook Que igual o Yoro e Senna arruma nada Acho melhor se acontar Rima quer voar aqui no freestyle Ele falou que eu tô bebendo lim Trutão, eu só bebo o cantinho do vale Mas você é uma piada Senão Nadi, vou te matar Vou te levar, rapaz, no ar, aqui não tá no bang Já que o cara gosta muito de cantinho do vale Eu vou te matar e vou beber o seu sangue Vai segurando do jeito Sabe que então pode pá Não beba o seu sangue porque eu não sou vampiro Mas no pouquinho vocês vão pirar Ele tentou acelerar, tá ligado? Mano, que eu vou rimando pra mim, você não sei ninguém Ele fala que o meu sangue vai beber Se você beber meu sangue, talvez você comece a rimar bem Só que se o fato for disso é salsicha Confesso que eu posso até ser a velma Mas tô zoando, não vou entregar Sabe que eu faço o resto, tô versando Só que se é pra pegar pederarchia Mas que só quero perguntar se você tá namorando É o parceiro aqui Olha o ponto, parceiro Não entra no assunto, senão você se irrita Se o truta tiver mal namorando Já escolher que você é talarica Calma, calma, calma Aí de novo, calma de honrado Obrigado Tem pai, parceiro O modo meu é subito Vai com calma aí, parceiro Olhando aqui as suas tranças Falou, salsicha maconha Eu posso até ser o Scooby-Doo e o Wagner Love Na no Império do Amor É porque minha máquina de mistério É o fuzil do Imperador É que se eu vou ler as ideias Aí eu não tô namorando Mas eu não te respondo na DM Porque você tem só 14 anos Quebrada, agora que nós compartilhamos com vocês As rimas que todo mundo devia assistir A gente vai compartilhar os salvos Que todo mundo também que quiser receber Pode receber É o seguinte, meu mano A gente tá muito junto aqui Tá muito da hora Tá muito chique Por isso que o primeiro salve de todos Eu vou mandar pro Raul Felipe Muito obrigado, meu mano Tamo junto aqui Que é pra fazer o estrago Logo depois do Raul Felipe Eu vou mandar um salve pro Pablo Nós Tá ligado que tá ligado Logo depois do Pablo O salve é pro William Eduardo Então muito obrigado aí Quebrado Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada De satisfação Até a próxima É nóis